Olá pessoal, tudo bem com vocês pessoal? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou fazer um replante na garrafa pet com semi-hidroponia, tá? Mostrando como é que eu faço e vou salvar essa faleanopis aqui da minha amiga, ó. Ela tomou muito frio, pessoal, pegou muito frio. Aí ela me trouxe aqui, ela estava bem desidratada e eu deixei ela uns 15 dias, mas amarei ela, opa, de cabeça para baixo assim, deixei ela, já passei enxofre, tá saindo uma folhinha ali, ó, as raízes estão bem também. Então eu vou fazer o replante na semi-hidroponia para ela se recuperar mais rápido, né pessoal? E essa aqui, ó, eu já recuperei. Eu não tinha, eu ainda não gravava, eu devo ter um vídeo gravado, eu vou deixar aí em cima para vocês darem uma olhada. É uma orquídea da minha mãe. No fim, eu que errei, né pessoal? Porque eu acabei deixando no inverno, como é que é muito frio, choveu muito, eu deveria ter tirado embaixo o preservatório de água e eu deixei. Então foi erro meu. Ela estava com... A história dela é muito, é assim, bem incrível de falar, sabe? Eu teria que até gravar um vídeo, mas assim, simplificando, a minha mãe, quando ganhou do meu pai, ela derrubou, era uma haste linda, umas flores lindas, uma floração linda, se eu não me engano ela era em cascata e ela derrubou e não durou 15 dias a floração. Aí eu disse, mãe, eu vou replantar ela então, né? Replantei, estava saudável e há uns 3, 4 meses atrás, ela ensaiou duas hastes, gente, duas hastes florais. Só que aí eu errei, tá? Eu deixei no reservatório, umedeceu demais a umidade relativa do ar, muito grande. Ficou uma semana com aquela água, muita chuva e aquela água assim, então o que que aconteceu? Ela começou a abortar, abortou os botões, as hastes florais, as duas hastes florais, começou a abortar os botões, eu cortei pra... porque eu achei que com certeza, provavelmente ia perder a planta, tá? Porque ela tinha assim, ó, duas folhas enormes, coisas assim, igual essa, que eu tive que cortar, porque ela ficou igual uma esponja, tu botava a mão nela assim, saía água, ela começou a ficar mole, 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 e até essa aqui, ó, eu tive que cortar também, ó. Tem algumas, eu já passei próprios também aqui, ó, e aqui também, já dei uma seladinha que tava querendo, começando a ficar marronzinha, ó, daí eu botei própolis. E assim, ó, tá saudável, tá com uma haste floral, ó, só que assim, como eu coloco no inverno, dentro aqui de casa, na janela, e claro, a luz do sol vem de fora, dentro, tem menos iluminação, a minhas orquídeas, quase todas as falhanópolis estão ficando com as hastes, vocês podem ver as outras também, minhas orquídeas, estão ficando com as hastes pro lado de fora, então elas ficam ao contrário. E tanto é, que essa aqui, eu tentei arrumar, quase quebrei, eu trinquei aqui, pessoal, ó, literalmente trinquei esses dias, e eu fiz uma coisa que eu nem imaginava que dava certo. Não sei se eu já tinha visto em algum vídeo, eu acho que eu devo ter visto, não lembro da onde. E eu pinguei um super bonder aqui, ó, faz uns 10, 15 dias, e ela colou, pessoal. Se vocês verem bem de pertinho, vocês vão ver que tá bem brilhosinho, ó. Ela tinha trincado, não quebrado, e aí, e olha só como ela tá aqui, ó, eu acredito que não vai morrer, ela não vai sentir, porque faz uns 15 dias já, tá bom, pessoal? E aqui tem a janela, né, hoje o tempo tá nublado, mas elas pegam uma boa luminosidade, e tem essa outra aqui também, ó, e essa que pega sol aí, eu tinha deixado elas aqui, mas tive que trocar de lugar. Mostrar um pouquinho como é que elas estão, ó. Ó, as raízes, olha só, com folhinhas, essa aqui também com folhinhas, ó. Essa aqui é aquela que eu plantei, e lembrando que quando eu, eu, que elas ficaram com as folhas, todas murchas que eu tive que fazer o replante, essa aqui da minha mãe, eu tirei daí a água, eu não deixei a água aqui, né, porque ela tava muito, com muita umidade. Essa aqui também é uma outra que eu replantei com vocês aqui no canal, tem vídeo aqui, vou botar, deixar no link abaixo. E elas estão, ela está muito bem, olha só, folhinha nova. Então, estão todas, essa aqui também, estão todas saudáveis. Eu tenho aqui uma garrafa pet, aquela bem conhecida, né, todo mundo já sabe a marca. E o que que eu fiz? Eu cortei, entre as duas linhas aqui, ó, eu cortei no meio, tá? E deixa pra fazer mais rápido também. Como é que eu faço aqui, pessoal? Eu corto bem, né, tem uma linha aqui assim, ó, eu faço furos, tá? Faço furos em volta, que aí a água vai bater aqui. A hora que subiu aqui a água, ela escorre pra baixo, tá? E aqui eu furei, bem furadinho aqui a tampinha. E eu também prefiro furar aqui assim pra dar uma boa drenagem, né, pessoal? Porque o que que é esse sistema aqui? Esse sistema aqui é pra dar uma boa umidade, né, pra água evaporar e subir pra planta sem enxacar, né? E aqui, ó, eu virei aqui pra não machucar as raízes, as folhas, tá? Vocês podem também usar de outra forma, se tiver uma frigideira velha aí, dá pra esquentar. E só colocar ali também, que aí ela já faz a voltinha aqui, tá, pessoal? Eu vou colocar um pouquinho de brita no fundo dessa aqui, tá? Onde vai ficar a água. Tá? E aqui eu vou acomodar aqui, botar um pouquinho de... O que que eu usei? Mais brita, tá? Um pouquinho de casca de pinos e muito pouquinho carvão. Tá? Eu vou pegar aí a planta e eu vou... Deixa eu ver se vocês vejam aqui. Vou acomodar aqui. Deixando ela bem encostadinha aqui. Deixa eu levantar mais um pouquinho aqui. Ó, deixar... Isso. E eu vou preencher em pedra brita. 90%, tá, pessoal? É pedra brita que eu tô optando por colocar aqui. Vou colocar um pouquinho... De pinos, tá? E carvão muito pouco também. Mas é pedra brita mesmo. Tá? E aí ela fica... Olha como é que ela fica, ó. Ela não encosta... A tampinha não vai encostar na água, né? Porque daí quando tu vai regar aqui, ó... Deixa eu até regar um pouquinho pra vocês verem. Deixa eu colocar mais um pouquinho. Só. Tá? E deixa eu molhar aqui. Encher aqui. Ó. Olha só. A água vem aqui. E quando vem nos furinhos, dá pra até levantar um pouquinho mais aqui. Mas ela ficou bem acomodadinha aqui, ó. Ficou muito bom. Olha só. Então, assim. Isso aqui foi do frio, tá? Não foi do sol. Essas manchas aqui, ela tá bem desidratada. Porque foi muito frio. Foi geada. Foi deixada no tempo, né? E tanto é que atrás nem tem, ó. A folha tá... Eu optei por deixar as folhas. Porque atrás, praticamente, elas estão... Elas estão boas. Ó. É mais é na frente. Então, foi um frio muito forte que deu aqui. Congeada. E que aconteceu de ela ficar assim, dessa maneira, desidratar. Então, vou tentar salvar, né? E vou conseguir, porque ela já tá bem com folhinha nova. Raízes estão bem. Então, com certeza, ela vai se adaptar muito bem. Tá bom? E aqui, então, ficou as duas. Essa aqui eu já consegui recuperar da minha mãe, né? A hora que abrir as flores eu mostro pra vocês. Depois eu vou levar lá pra ela. Que é dela, né, pessoal? Essa aqui da minha amiga também, também eu vou levar pra ela. Tá bom, pessoal? Se gostaram do vídeo, pessoal, podem deixar seu joinha, comentar o que vocês acharam. Se vocês também fazem assim. Se vocês também têm sucesso nesse tipo de cultivo na garrafa pet com semi-idropania. Tá bom? Obrigada por tudo. Obrigada pelas inscrições. Obrigada por vocês estarem aqui. E se gostaram, vocês podem compartilhar com alguém que goste de orquídea. Com alguém que queira fazer esse processo também de replante, tá bom? E um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.